Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é a Graptoveria fantome Continuando aqui com o nosso arranjo, né? Quem me segue aqui já sabe que eu reciclei esse lustre antigo Plantando essas suculentas e ficou lindo Essa suculenta, a minha mãe tem ela já há muitos anos Desde antes dessa moda louca das suculentas Mas assim, a gente sempre tinha muita dúvida em relação à ideia dela E eu pesquisando bastante, falando com outras pessoas que cultivam Chegamos à conclusão que ela é uma Graptoveria fantome Então, é uma das minhas preferidas, pessoal Porque eu acho a forma dela muito linda Como ela é bem durinha, ela é a verdadeira Rosa de Pedra, né? Já que seu nome popular é esse daí mesmo, Rosa de Pedra Ela é da família das Crassuláceas E ela é um híbrido de Graptopétalum paraguaiense E a Equeveria elegans Alguns a classificam como Equeveria elegans Ou Equeveria albicans Ou ainda como Equeveria elegans albicans Então dá pra perceber, pessoal, que realmente Pra você achar o ID de uma suculenta Às vezes não é tão fácil assim E mesmo assim, às vezes, você ainda fica na dúvida É meio complicado, viu? A floração é que tira a dúvida sobre a classificação Sendo que se a flor for em formato de sininho É uma Equeveria Mas se for em formato de estrela Ela será classificada como Graptopétalum ou Graptoveria Ela adquire diversas colorações conforme a incidência do sol Dos ventos, do frio e da quantidade de regas De fácil cultivo Ela é muito resistente a pragas Adora sol pleno Ficando assim compacta e mais bonita Regue somente quando o solo estiver totalmente seco O substrato deve ser bem drenável Como em qualquer suculento ou cacto A propagação pode ser feita por mudas laterais Ou por folhas E além dessa forma maravilhosa que ela tem, pessoal Dessa cor linda, né? De verde, meio azulado Ela tem essas folhas bem bonitas Como vocês podem ver E ela é muito fácil de se propagar por folha, pessoal A folha cai sozinha e já começa a brotar Você não tem nem o trabalho de fazer berçário, nada Pelo menos eu e a minha mãe A gente tem muita facilidade De multiplicar essa suculenta E ela é muito linda, né, pessoal? Você fazer um arranjo com ela Um vaso, uma bacia Nossa, fica sensacional E como eu disse Ela adora sol E dependendo disso Ela toma uma tonalidade de cor diferente Algumas ficam meio avermelhadas Outras meio alaranjadas É bem interessante mesmo Essa suculenta Mas então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau